Amigas, olha só isso que legal! Correção de manchinhas com corretivos coloridos. Eu já tô com os meus em mãos e eu quero ver se vai dar certo na minha pele também. Vamos lá? Pra quem não sabe ainda, a Visela lançou recentemente os seus corretivos camuflagem. São quatro cores aí pra ajudar a gente a camuflar as manchinhas, imperfeições, hematomas. E pra identificar essas manchinhas, eu comecei a ver o fundo das minhas manchinhas. Então eu percebi ali que minha olheira era um pouco amarronzada, azulada. E então eu vim com o corretivo camuflagem na cor salmão, pra neutralizar esse tonzinho azulado e marronzinho das minhas olheiras. E olhem só a mágica acontecendo. Agora tudo isso acontece porque no círculo cromático, o azul camufla o laranja e o laranja camufla o tom azul. Caso você tenha aí uma olheira que você não dormiu muito bem. Ou tenha feito algum procedimento estético e tenha ficado algum hematoma. A camuflagem amarela foi feita pra você. Por quê? Na tabela do círculo cromático, o amarelo camufla o roxo. Olha só, gente, eu fiz duas camadinhas e sumiu toda a minha olheira. Já as minhas manchinhas da barba são avermelhadas. Então a cor oposta do vermelho é o verde. Eu venho então camuflando com o corretivo verde da Visela. Essa região, apenas essa região que tá vermelhinha. Eu indico sobre pra quem tem manchinhas de acne, rosácea, porque fica uma camuflagem perfeita. Depois de camuflar todas as manchinhas, eu venho então com a aplicação da base normal. Gente, eu não precisei usar nem corretivo pra iluminar, porque fica uma camuflagem perfeita. A Visela sempre inovando e eu quero saber o que vocês acharam. Então me conta nos comentários que eu vou amar saber. Beijo! Tchau! Tchau!